Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula do curso Formação do Preço de Venda. Nesta aula nós vamos estar trabalhando aí mercado e impostos também. Eu falei um pouco de impostos nas aulas anteriores, mas agora eu vou dar um foco maior nos impostos, beleza? Vamos falar de mercado também, que é um índice que nos ajuda a definir preço de venda, legal? Então fique comigo, não me acompanhe, não pare esse vídeo e por enquanto vamos que vamos. Bom, toda empresa ela quer ter lucro, toda empresa ela precisa de lucro, exceto as empresas sem fins lucrativos, mas elas também precisam de dinheiro para elas poderem se movimentar. Toda empresa, não quero só saber ajudar as pessoas, não, a pessoa quer lucro, tá? Como ela vai conseguir seu lucro, aí é outro cliente, mas toda empresa ela quer lucro. E aí, para que isso aconteça, para que ela possa ser lucrativa e consequentemente crescer e desenvolver mais projetos, mais trabalhos, mais produtos e tudo mais, ela precisa de algumas tarefas, ela precisa fazer umas tarefas de maneira correta. E dentre essas tarefas está aí a disponibilização do Merck Up, fazer o Merck Up. E o que é o Merck Up? O Merck Up ele é um índice, tá? Multiplicador, que ele se aplica sobre o custo de um produto ou serviço para então se formar um preço de venda. Nesta aula, nós vamos tratar a parte teórica do Merck Up e a parte teórica de impostos. Nós vamos ter a aula onde nós vamos calcular o Merck Up de maneira assertiva, como calcular, como definir esse índice e como utilizar ele para definir o preço de venda. Mas, por enquanto, nesta aula nós vamos trabalhar a parte teórica, tá bom? Então, o que acontece? Ele é o valor cobrado ao longo do custo total da entrega de um produto ou serviço para que você possa atingir aí um lucro desejado. O método de mercado, ele consiste em somar uma margem de lucro ao custo unitário do produto ou serviço para então se obter um preço de venda. Para que o quê? Para que esse preço que você vender, ele sirva para pagar os custos totais do produto e te dar lucro, tá bom? E aí, para que seja o cálculo do Merck Up, ele seja assertivo, é necessário que sejam incluídos impostos, taxas, despesas, despesas financeiras, além das administrativas, percentual de lucro desejado. Então, a partir desse índice, a empresa vai ter a garantia de que o preço que ela cobra pelo produto ou serviço cobre todos os gastos que ela teve e gera lucro. Então, ele é muito importante por conta disso. O Merck Up é uma metodologia de precificação com base no custo do produto. Há outras metodologias que não vamos abordar neste curso, até porque elas são um pouco mais complicadas de se entender, e o Merck Up é uma das mais fáceis, é uma das mais simples de se entender para se precificar, porque esse é o prazer no custo do produto. E aí, ele cobre todos os custos do produto, ele vai cobrir tudo e vai garantir a lucratividade que você espera ter do seu produto ou do seu serviço. Algumas variáveis, elas devem ser conhecidas, tá? Então, você precisa entender algumas variáveis para se calcular o mercado. Então, nós temos ali, primeiramente, o custo da mercadoria vendida, o quanto o custo dessa mercadoria para eu vender ela, quanto é, os impostos sobre a venda, comissões, custo fixo e lucro. Vamos falar primeiro do CMV. CMV, você que trabalha nesse ramo de produção, de venda, você vai ver muito falar de CMV, e é muito importante que você entenda o que é CMV. CMV é o custo da mercadoria vendida, tá? É o custo que eu tenho para eu poder vender essa mercadoria. Então, por exemplo, se eu só revendo mercadoria, eu comprei do meu fornecedor, do fabricante, eu tenho que pagar frete, eu pago imposto, eu pago seguro sobre essa empresa, eu pago toda a despesa que eu pagar. Até ela chegar, até eu disponibilizar ela na minha prateleira, eu tenho um custo. E é esse custo da mercadoria vendida que eu tenho que saber. Muitas pessoas cometem o erro de simplesmente pegar o preço da nota fiscal. O preço de nota fiscal é o custo da aquisição, foi o quanto você pagou. Ele não é o custo da mercadoria vendida, ele é simplesmente o custo de aquisição. E essas pessoas, elas se baseiam o preço de venda nesse custo de aquisição. E o que acontece? Elas acabam perdendo dinheiro, porque elas esquecem que pagaram impostos, elas esquecem que tiveram frete, elas esquecem que tiveram outros custos ligados a isso. E aí acaba perdendo dinheiro. Então, por isso você fica pensando... Eu peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir as aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Então, por isso, você tem que prestar atenção e ver se realmente é o curso da mercadoria vendida que você está utilizando. Então, essa é a fórmula. CMV é igual custo de aquisição, menos descontos obtidos, caso o fornecedor tenha dado, menos os impostos recuperáveis, mais impostos não recuperáveis, mais o frete, mais seguro e mais outras despesas incidentes na aquisição, se houver. Então, o que é impostos recuperáveis? Impostos recuperáveis são aqueles impostos pagos duas vezes. Tudo que é pago em dobro retorna-se como desconto, como crédito tributário. E aí você tem que ter contador. Às vezes, se você é um empresário pequeno, você está com um negocinho começando, você não vai precisar ficar muito atento a isso. Mas conforme você cresce, eu sei que você vai crescer nas suas vendas, porque você está fazendo um ótimo curso, você vai precisar de um contador para ele poder te passar esses detalhes. Por quê? Funciona assim. A empresa, suponhamos que eu tenha uma empresa, uma padaria. Aí eu vou lá e compro o trigo de um outro fornecedor. Esse fornecedor, ele vai incidir um SMS. Ele vai cobrar, ele vai colocar em cima desse produto o SMS. Nisso, eu paguei, porque ele repassa para mim o SMS para eu pagar. Show de bola. Quando o farinha de trigo chega na minha empresa e eu produzo o meu pão, as minhas coisas, novamente eu tenho que pagar o SMS. SMS, eu já recolhi e tenho que pagar novamente. Então, o governo, ele passa um crédito aonde eu tenho esse valor para abater em cima dos impostos. E aí eu tenho impostos não recuperáveis, que são os impostos que eu não tenho, que é PIS, COFINS, essas coisas, eu não posso recuperar eles. Então, mesmo que eu vou pagando em duplo, eu vou ter pago em duplo. Aí eu tenho impostos sobre a venda, que eu tenho que ter noção do regime tributário da empresa. Então, se você tem empresa, no caso, se você não tem empresa ainda, é muito importante que você entenda e que às vezes procure o contador, para que você possa ter uma noção disso, uma orientação mais aprofundada sobre isso, que não vai ser o caso aqui. Aqui é simplesmente uma coisa para você prestar atenção e ter esse detalhe em mente. Então, eu preciso atentar o regime tributário da empresa, que vai exercer influência direta sobre a incidência do SMS. Então, eu tenho lucro real, lucro presumido ou simples nacional. Se você tem o MEI, o seu regime tributário é o simples nacional. E se você for, fora isso, você tem outro tipo de empresa, você tem que ver aí qual é o seu regime tributário, para ver aí a questão do percentual de imposto que você está pagando sobre a mercadoria vendida, sobre a produção de produtos. Então, é muito importante que você veja isso, porque isso influencia lá na definição do preço de venda, tá bom? E aí nós temos outros custos. No caso de comissões, o que é comissão? É o percentual sobre a venda pago aos profissionais de venda. Isso é interessante que eu tenha em mente. Por quê? Porque o meu vendedor, na maioria das empresas hoje, elas trabalham com isso. O vendedor ganha um salário fixo e ele ganha um percentual ali sobre o quanto ele vender. Esse percentual é um custo e eu tenho que embutir ele no meu preço de venda, porque senão eu não vou estar pagando para trabalhar. Depois eu tenho os custos fixos, que eles não têm relação direto com a venda. Em outras palavras, o seguinte, não importa se eu vender ou não, eles não variam, eles são fixos. Então, por exemplo, para o aluguel do meu prédio, por exemplo, se eu tenho um escritório, se eu tenho um local onde eu trabalho. Se eu vender ou não vender, o aluguel é um êxodo, ele não vai mudar. Então, é fixo. Manutenção de máquina não vai mudar. Salário dos funcionários. E aí, quando eu digo salário, eu estou falando do salário, não estou falando da remuneração, porque aí se exclui as comissões, por exemplo. O salário é fixo. Se eu vender ou não vender, o salário é o mesmo. A folha salarial vai ser a mesma. Então, tem que ficar ligado nisso. E, por fim, o lucro. Então, o percentual de lucro que a empresa deseja obter em cada venda. Então, em cada venda, a empresa vai embutir o percentual de lucro. E aí, isso tem que estar de olho. Eu vou embutir o percentual de lucro mais alto, o percentual de lucro mais baixo. Eu vou vender o produto mais barato, ganhando menos, mas eu vender em maiores quantidades. Eu vou querer ganhar mais, vender poucos produtos, mas ganhar um pouco mais em cima de cada um. Então, eu tenho esses critérios aí que eu tenho que ser. Então, espero que você tenha entendido um pouco sobre o Mercap e impostos. É uma aula mais curta, é uma aula mais teórica, porque nós vamos estar calculando e falando mais sobre eles mais para frente. Espero que você tenha gostado dessa aula. Fique comigo, pronto para a próxima. E, por enquanto, vamos que vamos! E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve! Tchau! Tchau! Tchau!